Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação tricolor o Grêmio está contratando e não é eu que estou dizendo, é Denis Abraão, eu vou colocar aqui ele falando, ele falando que o Grêmio está contratando, que Diego Serra está trabalhando de madrugada, de madrugada, mas é Europa? Para quem trabalha de madrugada aqui, é Europa ou mundo árabe? E qual a posição? O Vaga vai tentar descobrir. E quantas vitórias faltam para o Grêmio subir? Tem um cálculo aí que é de sete jogos, mas pode ser menos. Vou explicar para você a partir de agora, neste conteúdo aqui no canal do Vaga. Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga e vem com o Annex Beto, o principal bookmaker de apostas do mundo, o Vaga acertou. Grêmio operário, o Vaga acertou. Antes do jogo eu coloquei aqui, vai dar Grêmio mais de 2.75, achei que o Grêmio ia meter 3, meteu 5. Se eu tivesse colocado uma grana a mais em 4 ou mais gols, teria rendido mais. O Annex Beto é o principal bookmaker de apostas do mundo, eu vou te deixar um bônus promocional aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, para você entrar no mundo das apostas esportivas por o Annex Beto. Um X Beto. Entra no site, faz o teu cadastro, o link está aqui embaixo e utiliza o meu bônus promocional. Atenção, é Vaguim. Vaguim é o meu bônus promocional. O Annex Beto. O Denis Abraão foi perguntado ontem na última pergunta da entrevista coletiva pelo repórter meu amigo Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, se o Grêmio pode negociar jogadores, pode vender, se pode ter alguma saída, se pode ter alguma chegada. Vejam vocês mesmo. O que disse Denis Abraão. Olha aí. Rafael, se eu te disser que não, eu estou mentindo. Porque o futebol é muito dinâmico. O futebol é. O que é verdade de hoje é mentir amanhã e vice-versa. Está certo? Eu não vou te dizer que não vai acontecer nada, que pode acontecer. Por quê? Porque a gente, o Diego, não sei se o Diego está aí, o Diego trabalha de madrugada, porque os negócios são tudo do exterior. Quatro horas da manhã, aqui, nove horas da noite, lá, ou dez horas da noite, do outro lado do mundo. Ele está sempre trabalhando e a gente, em vez de coisa de madrugada, faz plantão. Semana passada ele não dormiu só três noites. Isso aí não recupera, né, gente? Então não tem essa. Eu não posso afirmar que não está acontecendo nada. Está acontecendo muita coisa. Vai se efetivar, não se sabe. Não se sabe. Mas o que está acontecendo, está. Acho que eu te respondi, né? Fiquem atentos. Denis Abraão, vice-presidente de futebol do Grêmio. Fiquem atentos. Ou fiquem ligados, fiquem atentos, né? Diego Serri está trabalhando de madrugada. Bom, vamos lá. Se ele está trabalhando de madrugada, não pode ser Europa, porque nós estamos atrás do horário, do fuso horário europeu, correto? Quatro, três, quatro horas, cinco horas em alguns países, correto? Eu não sou muito bom de geografia, de fuso horário, mas é isso. Então, não faz sentido trabalhar de madrugada, a menos que, a menos que ele acorde mais cedo. Acorde mais cedo, tipo cinco horas da manhã, para falar com os caras que já tomaram café da manhã na Europa. Também pode ser, mas não faria sentido. Eu estou achando que o Grêmio está tentando trazer alguém que está no futebol do mundo árabe, ou futebol japonês, chinês. É a minha desconfiança. Vamos lá. Goleiro? Não é. Lateral direito? Não é também. O Grêmio tem dois. Contratou 500 na temporada. Zagueiro? Não acredito. Lateral esquerdo? Olha, lateral esquerdo poderia. Poderia ser um lateral esquerdo. Volante? Não. Volante o Grêmio tem um monte. Extremas? Também, né? Tem aí possibilidade do retorno do Ferreira, tem o Biel, tem o Guilherme, Guilherme, tem outras opções. Centroavante? Tem o Diego Souza e o Elkson, que estão decidindo. Então não é. Qual é a grande carência que o Grêmio tem? Meia. Então o Grêmio pode estar trazendo um meia. É o que eu estou imaginando, tentando descobrir, depois do que disse o Denis Abraão. Não tenho nenhuma informação até este momento de qual seria este jogador. De qual seria este jogador. Será que pode ser venda? Será que o Diego Serra pode estar tentando vender algum jogador para o mundo árabe? Pode ser também. Pode ser também. Fazer caixa? Pode ser também. O fato é que o Vaga já jogou a rede. Eu joguei a rede para cima das minhas fontes. E agora vou, aos poucos, ao longo do dia, ir recolhendo a rede para ver o que vem aí de informação sobre a possibilidade do Grêmio ainda se reforçar nessa janela. Lembrando que a janela fecha no dia 16 ou 18 de agosto agora, na próxima semana. Quantos pontos faltam? Quantas vitórias faltam para o Grêmio retornar à Série A do Campeonato Brasileiro? Há um cálculo aí. Pelo menos os jogadores do Grêmio ontem, na saída de campo, falaram, né? Sete jogos, sete vitórias, tal. A tabela é a seguinte, tá? Cruzeiro, líder 52. Cruzeiro ganhou de virada do Londrina, que é o quinto colocado. E já vai entrar nesse conteúdo aqui, a situação do Londrina. O Grêmio tem 43, consolidado na vice-liderança. Bahia, 40. E Vasco, 39. Gente, o Grêmio está a 10 pontos do quinto colocado. O Grêmio já subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro, tá? E isso é muito bom. Em agosto, o Grêmio tem a certeza de que já voltou para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas qual é o cálculo que Paulo Pires, mestre dos números, Paulinho Pires, tem um canal aí no YouTube. Paulo Pires, grande colega que eu tive na Band, nos anos todos que eu passei na Band. O Paulinho, ele pega o quinto colocado, que é o primeiro time que não sobe, e pega a média de pontos, o aproveitamento dele, neste momento. Se esse time mantiver o aproveitamento, quantos pontos ele vai fazer? Não chega a 58. Então, o Grêmio, com mais cinco vitórias, vai a 58. E o Londrina não chegaria. Este é o cálculo do Paulinho Pires, que é especialista em números. Então, meus amigos, faltam cinco vitórias. Confiem no Paulinho. Cinco vitórias. Cinco vitórias. Para o Grêmio voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.